A CIDADE NO BRASIL 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 Boas pessoal daqui falowtromones e sempre vindos a um novo vídeo aqui no canal de um jogo chamado Miasmata que foi feito por uma produtora independente portanto desde já eu quero pedir que vocês não liguem muito aos gráficos mas sim à jogabilidade quando eu vi que era um jogo de sobrevivência eu decidi logo testar para ver como é que era e portanto vamos lá isto também é a minha tentativa de certa forma de trazer uma maior variedade de conteúdo aqui ao canal portanto eu espero que vocês gostem eu ainda nem comecei o jogo eu só tive aqui nos settings a configurar as coisas não tem muito que eu possa mexer portanto vamos começar ah 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 eu vou pensar que isto é narrador num local e tempo diferente então eu vou ser o narrador o teu nome é Robert Hughes esta é a minha voz de narrador é só para esclarecer a diferença tu acordas na praia ou na encosta numa encosta de uma ilha misteriosa tu vieste até esta ilha como um homem exilado um traidor e traído somos traidos e fomos traídos tu sofres de uma praga uma doença que tu vai matar em breve muito em breve isto foi eu que inventei esta ilha é casa para um local de procuras de pesquisas era isso que eu queria dizer descobre a cura e sobrevive ou seja nós temos uma doença e nesta ilha curiosamente tem um laboratório avançado de pesquisas e nós temos que sobreviver estamos mortos eu estava a engolirar ai agora uau não olhem para a textura realmente as texturas não são o ponto forte podemos já dizer isso é nós temos os dedos um pouco estranhos também mas não interessa estamos vivos oh e temos um relógio da moda bem isto foi eu mexer o mouse são 8 se eu souber a ler as horas a ver as horas são 9 da manhã e temos um uma bússola oh oh isto parece Minecraft só que não ok temos aqui um barco foi de onde chegámos e temos borboleta este jogo tornou-se mais bonito vocês podem ver que apesar das texturas não serem lindas nós temos uma floresta bonita é como se estivéssemos a jogar DayZ mas sem zombies é como se estivéssemos a jogar Slender mas sem Slenderman portanto eu acho que isto tem tudo para dar certo ok press tab ou seja pressiona no tab para abrir o teu jornal o teu diário o teu diário providenciado com status de saúde inventário de nissini e também objetivos ok temos também algumas notas que podem ser importantes oh oh ok 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 não sei porque isto faz uma porque isto faz um zoom tão estranho habilidades força baixa resistência baixa e perceção baixa mas a nossa saúde está boa e os objectivos principais é descobrir a cura para a praga ok notas e pesquisa nós temos que procurar algo para eu gostava de ver as partículas as células desta página ok já chega vamos sair daqui com licença o que nós temos que fazer tem ali uma coisa linda eu adoro este tipo de jogo sinceramente eu quando olhei bastou ver duas imagens para eu ficar completamente apaixonado pelo jogo só que não é realmente apaixonado eu só gostei bastante para dizer a verdade eu achei o jogo bastante bonito não em termos de texturas mas pela história de certa forma porque deu para mostrar algumas imagens bastante interessantes e também pela para este tema de sobrevivência numa floresta e tudo mais portanto eu quis trazer aqui ao canal não deve uh podemos tirar os podemos dar suco pancada podemos saltar podemos correr como é que se agacha? ah podemos agachar oh oh eu não queria tirar isso ok vamos tentar andar por aqui simplesmente ser rápidos que eu não quero que este vídeo fique com duas horas oh sou vivo estou vivo existe uma nota na mesa nesta coisa pega ok vamos lê-la então obrigado por me indicares dedo eu não sabia mas obrigado por indicares ao meu cérebro onde é que ela estava a cura para a praga exato cura para a praga querido Arlo os meus testes foram foram um sucesso nós conseguimos encontrar uma cura começar imediatamente a sintese do tricordarite que deve ser uma uma coisa saborosa combinando com os seguintes agentes agente X antibiótico principal agente Y antitoxina agente Z adjuvante acho eu ok mais nada de especial portanto eu não quero fazer zoom para com isso isso é muito bizarro sangue que mais parece eu nem sei o que é que isto parece parece um pedaço de roupa uma faca alguém foi esfaqueado ok podemos pegar na faca e voltar a esfaqueá-lo ok isto é um pouco estranho ui não onde é que está a minha faca eu quero a minha faca de volta devolve-me a faca ok acho que perdi a faca um onde é que está a minha faca é estranho porque eu atirei não sei para onde e fiquei sem ela ah ah mas tem aqui um Weseto num 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 وأ eu pego nesta pedra e atiro contra ele e... morreu atira Que coisa estranha. Toma! Isto é um pouco estranho. Não interessa. Não interessa. Nós vamos continuar. Que coisa linda. Isto é laboratório. Pressiona a H para aprenderes mais. Os laboratórios permitem-te fazer uma pesquisa de plantas e fungos que descobriste na ilha. Também permitem sintetizar algum desses specimen para salvar, para fazer medicinas e coisas estranhas. Ah, ok. Examination. Nós podemos usar LMB. Eu queria clicar. Não dá. Ok, temos ali umas ferramentas meio estranhas. Eu quero pegar nesta coisa aqui. Sim. Parece que não dá. Nós precisamos apanhar alguns... Eu quero fazer zoom nisto. You are being wads. Está a dizer que nós estamos a ser observados. Aquela coisa de não ter Slenderman se calhar era tudo. Uma mentira. Ok. Não interessa. Vamos seguir em frente. Nós não temos nenhum item para sintetizar e para fazer coisas bonitas. Ah, mas podemos. Podemos apanhar plantas. Oh, 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 oh. Obrigado por me indicar as dedo. Eu descobri uma viola branca, rosa. É o nome de uma planta, sei lá. Não, não é isso que eu queria fazer. Ok. Vamos tentar colocar aqui. Oh, 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 oh. E agora? Agora clicamos aqui. Uh. Que coisas mais quadradas. Isto parece que estamos a jogar Minecraft. Só que não tem cubos na realidade. Ah, não vamos pensar coisas más, pessoal. Eu acho que o jogo é bem interessante, para dizer a verdade. Eu recomendo a experimentarem. Como é que vamos conseguir olhar para ali? Eu fiz uma pesquisa, uma... Sim, uma pesquisa na viola branca. Ah. Está aqui dizer que a minha conclusão é que eu posso utilizar esta planta para... Sintetizar esta planta para fazer medicina básica. Medicina básica! Esta coisa de zoom é que é um pouco estranha. Ok. Então vamos sintetizar aqui. Yay! Oh, yeah! Vamos cortar mais um pouco e fazemos medicina básica. Portanto, é basicamente isto que vocês podem fazer. Basicamente medicina básica. Com basicidade. Em basicifica. Não sei o que estou a dizer. Vamos por aqui. Vamos continuar a pesquisar. Que é isso que eu quero fazer mais. Um animal. Oh, podemos beber água. Ok. Glu 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 Eu parece um pro Será que a água está Boa? Será que é potável? Será que se pode beber? Eu espero que sim Senão já era Ok, vamos por aqui Isto é muito estranho a virar Parece que ele tem que travar Parece que faz drift Parece que estamos a fazer Uma corrida de rally Depois de repente queremos girar para o outro lado Ele arrasta-se Ok, não interessa Podes gravar o teu jogo Usando lanternas, ok Eu sempre quis fazer isso Parece que estamos a jogar Amnésia Nesse aspecto Era também uma coisa assim muito parecida Eu acho Se calhar não era O mapa do Outpost Draco Ou seja, do ponto de pesquisa Draco Nós estamos aqui neste laboratório Isto parece o mapa do tesouro Passamos por duas vilas Viramos à esquerda Depois à direita E temos uma estátua enorme inconfundível Ali Para quem não conseguiu ver bem E depois chegamos lá Tá Vamos dormir Eu tenho sono Si, 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 si Se alguém me atacar durante a noite Eu fico chateado Eu sei que vos assistei, peço desculpa. Ok, vamos pegar as bananas e as maçãs e comer. Como é que eu como? Não como, eu atiro as maçãs no chão porque eu sou bad ass. Tem aqui uma tocha, uma daquelas tiki-tosh. Os fenoninhos a fazer descobertas. O jogo trava um pouco, não é do meu PC eu acho. O jogo está um pouco mesmo travado ainda porque ainda está numa versão beta. Ou seja, ainda tem muita manobra de progresso. Algo assim parecido. Não se preocupem. Ok. Tem aqui mais coisas. À tua frente tens uma tabela cartográfica. Pressiona no H para aprenderes mais. As mesas cartográficas dão-nos instruções para triangular a nossa localização. Ou seja, nós podemos saber onde é que estamos. Eu sempre quis saber. Ok. Ah, não sei. Eu não vou ler isto tudo. Ninguém lê isto tudo. Está ali lápis, não podemos pegar. Então vamos embora. O que é aquilo? Que coisa mais feia? Nós estamos na Ilha da Páscoa. Porque tem estátuas que parecem as estátuas da Ilha da Páscoa. Mais coisas feias ali ao fundo. Oh, temos um mapa. Ok. Ho, ho, ho. Nice. Não é lá muito interessante, mas... Acabanga! Yey, podemos nadar. Nós somos muito nadadores. Não, não somos nada. Eu estou afogado. Tá, estamos de volta. Desta vez não vamos morrer fácil. Está ali um pombo. Vamos apanhá-lo. Apanha, anda cá. Eu quero comer. Eu tenho fome. Não. Eu comia um pombo agora. Nós temos que encontrar comida. Se encontrarmos comida... Já era. Anda cá que eu vou atirar esta pedra contra ti. Uh. Uh. Exploc. Não tem splash. O jogo está a desiludir. Não interessa. Vamos continuar a explorar. Este jogo está-me a surpreender pela positiva. Não só pela... Pela negativa. Está aqui um esquilo voador. É um esquilo. Não é voador. Será que eu posso... Oh. Anda cá. Anda cá. Coisa fofa. Não. Não és fofo. É uma coisa horrível. Devias morrer. Tem aqui uma ponte. Ou seja, já estiveram aqui pessoas. Uh. Também estava ali uma casa e eu não falei nada disso. Mas sim. Alguém já esteve aqui. Portanto, nós somos os primeiros. Tem aqui folhas. Tem ali mais folhas. E tem ali outra daquelas coisas gigantes que é uma estátua feia. Tan 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 Tan! lugares. Parece que estámos a fazer aquelas corridas no mapa câlindro. A tentar fugir do... De um monstro. O discípulo. Isto é por aqui uns caminhos meio estranhos. É provável que seja por aqui que nós encontremos... Mais alguma coisa... Estamos fatigados. Estamos cansados. Pressiona... H Para aprender mais. Eu não quero. Obrigado. Uh É... Podemos continuar a explorar. Um PÁSARAO... Que fugiu. Que ele tem medo de mim. vamos continuar a correr não te canses ninguém se cansa a correr toda a gente se cansa a correr vamos para ali encontrei aqui uma coisa estranha uma coisa muito estranha parece algum tipo de santuário oh temos aqui madeira podemos fazer fogo, uma lareira ok anda cá que eu vou anda cá borboleta que eu vou dar-te com este tronco na cabeça parece que não é só no minecraft nós temos que partir madeira para começar bem o jogo, nós também temos que fazer isso nestes jogos de sobrevivência ok, tchau será que tem ali alguma coisa? não tem nada, vamos aqui ver tem algum item para mim tem uma cama duas camas e tem aqui um mapa oh mapa da região ou seja, nós estamos por aqui neste mapa e temos que ir para aqui também bom saber ok e ali tem o que? o que é que diz aqui? uma lista uma lista de medicinas de plantas medicinais básicas ok ok mushroom eu pensava que cogumelos era para outra coisa mas pronto pessoal acho que vou terminar por aqui não quero alongar muito este vídeo era mais um é mais um destes vídeos não era é mais um destes vídeos para trazer a variedade aqui ao canal e eu espero que vocês tenham curtido eu não eu não devo continuar este jogo aqui pelo menos tenho ali uma coisa bem estranha ao fundo mas como eu estava a dizer eu não devo trazer mais vídeos pelo menos aqui no no meu canal principal talvez eu traga no canal alternativo no fenonim portanto fiquem atentos eu quero trazer coisas lá para o fenonim porque ele estava muito parado e eu não quero isso não quero nada disso mas é isso pessoal se vocês curtiram deste jogo vocês cliquem no gostei e adicionei aos favoritos que eu agradeço todo o vosso apoio faz toda a diferença mesmo e eu fico super contente eu dou 3 saltos 3 pulos de alegria sempre que eu vejo que vocês clicaram no gostei é mas é isso mesmo pessoal muito obrigado por todo o vosso apoio vocês têm sido espetaculares têm sido fenonim quer dizer eu nunca me canso de agradecer todo o vosso apoio portanto obrigado... novamente então é isso espero ver-vos num próximo vídeo que virá muito em breve um abraço e... até à próxima o que é isto? está a chover.